Eu tenho certeza que você já escutou essa música aí se você é um fã de rap, tá ligado? Vou deixar passar pra vocês aí agora Pois é, essa música é do Bob Schmurda, também aí que leva o nome de Acho que é assim que pronuncia o seu nome real Pra quem não sabe, Bob Schmurda foi preso mais ou menos ali no ano de 2015, tá? Acusado de formação aí de quadrilha e também uso de arma de fogo, beleza? E ele foi preso e ficou muito tempo agarrado E no dia de hoje o rapper foi solto, mano Hoje a gente vai mostrar pra vocês aí a liberdade aí A primeira informação que a gente tem sobre o rapper solto aí Primeiro vídeo e tudo mais Vamos falar um pouco da história do Bob Schmurda hoje Já vem aqui comigo, já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Acompanha nós nas redes sociais Se você quer divulgar no maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marcos Anjos, chama lá no e-mail Marcos Anjos, contato, arroba de meu ponto com E é isso, família, cola com nós Vamos trazer pra vocês esse vídeo aí agora Como eu tava falando pra vocês O Bob Schmurda foi preso por meados ali de 2015, beleza? Mas ele tava num dos principais auge da sua carreira, né? Se não o seu maior Ele tinha acabado de lançar aí mais ou menos a música Rotten Egan Que hoje conta com mais ou menos 700 milhões de visualizações E a real é que ele também já tinha estourado outros hits, beleza? O Bob Schmurda tinha estourado o Bob Beat Que tinha dado quase 100 milhões de visualizações no dia de hoje Também tem outros sons aí como o She Money Dance Que também já contava com quase 30 milhões E vários outros sons aí do Bob Schmurda Que já haviam estourado bastante E muita coisa já havia, vamos dizer, que acontecido E feito com que ele fosse um dos maiores rappers da atualidade Como eu falei pra vocês Ele foi acusado de formação de quadrilha E também posse de arma de fogo, beleza? De forma ilegal nos Estados Unidos O primeiro vídeo que a gente tem do rapper Sendo libertado da prisão Na verdade já é um vídeo que tem ele juntamente com a sua família Beleza? Ele e sua família aí Muito felizes e bem felizes mesmo com toda a liberdade dele Vou deixar passar pra vocês aí agora You like Kiki 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 What's up baby boy I miss you Stinky Oh my god Yo, I cannot wait to kiss you up Oh my goodness I love you Boy looking good Yeah Kiki, you look good You look good You look good You look good Why you so fat? You like Kiki Kiki Why you so fat? Viram aí o vídeo? Realmente é bastante interessante, mano É um vídeo que tá viralizando muito na internet E automaticamente, mano Deu o que falar, tá ligado? Porque mostra aí que o rapper conseguiu cumprir A sua, vamos dizer assim Que Liberdade Na verdade o seu tempo na prisão, né? Com bastante cautela, tá ligado? Não extrapolou Não fez coisas erradas Nem coisas do tipo Nem brigou lá dentro O que é bem difícil de um rapper Que vem acusado de uma parada bem polêmica, né? Como vocês sabem disso E agora automaticamente A gente tem aí no dia de hoje Possíveis lançamentos já do rapper, beleza? Que pode sair aí pra gente Automaticamente Já soltar a sua música Que O pessoal tá cogitando a possibilidade De o primeiro dia fora, tá ligado? O first day out Ou seja O pessoal lá dos Estados Unidos Quem fez um som assim Foi aquele Tee Grizzly, tá ligado? Ele fez um som Que foi logo o som que representa O primeiro dia que ele saiu da prisão E mano, eu acredito pra vocês Que o Bob Shimmer Vai trabalhar bastante No quesito musical Pra voltar com Vamos dizer assim Que é uma carreira bem pesada Beleza? Na verdade é o seguinte, né? A gravadora que tava com ele Quando ele foi preso O abandonou Quando ele foi preso Então agora possivelmente O rapper volta aí A sua tona Sem nenhuma gravadora Tá ligado? E sem nenhum apoio De alguém assim Na música É claro que Outros rappers vão apoiar Se não me engano Eu tava vendo Tem um vídeo do Quavel Indo visitar ele Correr atrás dele lá Pra trocar uma ideia E tudo mais E vamos ver como é que vai ser aí Essa liberdade do Bob Shimmer Se você já escutou O Bob Shimmer Possivelmente você tá ansioso Por ver isso E ver o que vai acontecer Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Sobre o que vocês acharam Tá ligado? Da liberdade aí Muita gente não sabe Que ele tava preso Na verdade muita gente Talvez não conheça Mas o bagulho é que agora O Bob Shimmer Tá de volta Demorou? Comenta aqui embaixo Eu quero saber a sua opinião O que vocês acharam Se vocês gostaram disso Passa sua visão aqui embaixo Quero saber a sua opinião Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Segue nós Acompanha nós daquele jeitão Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Demorou?